Ações reforçam o combate à violação dos direitos de crianças e adolescentes durante o campeonato. É uma rede integrada. Além do Disque 100, comitês também foram montados nas fanfests das 12 cidades que cediam os Jogos do Mundial. Veja na reportagem de Priscila Machado. A estrutura da FIFA FanFest foi montada nas 12 cidades sede do Mundial, como local para o público assistir aos jogos e também se divertir com atrações culturais. No Distrito Federal, a festa pode receber até 50 mil pessoas por dia. E de olho na proteção da criança e do adolescente, foi montado um espaço para ajudar a combater qualquer tipo de violência. Aqui acaba sendo a primeira porta de entrada, a identificação. Mas depois o acompanhamento é feito pela rede de proteção, pelas políticas mesmo básicas. O espaço conta com a participação do governo e da sociedade civil. está presente nas 12 cidades que recebem os Jogos do Mundial. É possível denunciar os casos de violação dos direitos de crianças e adolescentes, como o uso de álcool e drogas, trabalho infantil e exploração sexual, além de ajudar nos casos de crianças perdidas. Acho que o grande legado é esse, né? Que a gente tenha uma Copa Festiva, que a gente tenha festa em todo o Brasil, mas sobretudo que a gente tenha a festa dos direitos das nossas crianças garantidos, que a gente tenha aí nossas crianças e adolescentes protegidas durante esses grandes eventos. Casos de violação dos direitos das crianças e adolescentes também podem ser denunciados pelo telefone Disque 100. A ligação é de graça. Só lembrando que o Disque 100 funciona todos os dias, das 8 da manhã às 10 horas da noite, inclusive nos fins de semana e feriados. As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas aos órgãos de proteção e defesa em 24 horas e mantendo em sigilo a identidade da pessoa que ligou. E, Renata, a grande final aqui no domingo será entre Alemanha e Argentina. O Brasil disputa o terceiro lugar no sábado contra a Holanda aí em Brasília. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá.